MK não para Eu estou aqui no lançamento do livro do meu pai, Harold de Oliveira Deus quis eleições na era digital Esse livro é fantástico, é um livro que narra como foi a jornada dele E como ele usou as redes sociais e todo o potencial da internet Para se tornar um vencedor, e assim, inesperadamente ao Senado Foi uma campanha que inclusive é muito rápida, se você parar para pensar Foram, acho que não me engano, 45 dias que ele teve de campanha e saiu vitorioso E é que ele diz tudo para a gente, conta todos os segredos Então, é um livro fácil de ler, que é bem ilustrado também Eu gostei muito Então, gente, independente se você vai se candidatar ou não a qualquer cargo público Essa é uma leitura que vale muito a pena Recomendo para você É uma campanha que surpreendeu todo mundo E que eu devo a esses amigos que estão aqui Então, eu fico muito feliz Porque eu fiz essa narrativa justamente Tentando ser útil de alguma forma Mostrando o que que eu, minha equipe e os meus amigos Fizemos nessa campanha Que no final foi muito legal Estou realmente muito feliz Hoje foi uma noite muito agradável Muito feliz para mim Porque eu tive o privilégio de fazer o primeiro lançamento Aqui na Livraria Travessa No meu livro Sobre a minha campanha Essa narrativa da minha campanha Que surpreendeu todo mundo Deus quis Eleições na era digital E interessante que as pessoas Políticos que vieram aqui Estão preocupadas e ocupadas em ler o conteúdo Porque teremos eleições agora já No ano que vem E logo daqui a três anos e pouco Outra eleição E com certeza Nessas eleições A mídia horizontal Desintermediada Que eu usei Nesta eleição Que foi vitoriosa Vai ser muito utilizada Nós estamos mudando Os paradigmas Das campanhas eleitorais Estão acabando Aquela indústria Está acabando Aquela indústria Eleitoral Que sempre existiu A cada dois anos Em nosso país As eleições se tornam baratas Tudo graças Tudo graças As redes sociais Na internet Então o livro trata disso E eu fiquei feliz De ter tantos amigos Aqui comigo hoje É muito bom É muito importante É muito importante É muito importante É muito importante Legenda Adriana Zanotto